O documento é de autoria do Poder Legislativo e sancionado pelo governador em exercício, Darcipiana, que fez o anúncio durante a terça-feira, 16 de abril. A gente está aqui para comemorar junto com as mulheres esse compêndio de leis que foram condensadas para que a gente pudesse ter um código único e uma legislação moderna para acompanhar aquilo que é a evolução da mulher no nosso estado. O novo código consolida 99 leis e normativas estaduais instituídas no Paraná entre 1990 e 2023 que tratam sobre diversos temas ligados à vida das mulheres em todos os âmbitos. O projeto foi elaborado a partir de uma articulação da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Paraná além do apoio de outros deputados estaduais. A partir do momento que nós temos esse código consolidado e a partir de agora nós vamos trabalhar também numa edição comentada que é justamente você poder detalhar a lei. Eu acredito que isso vai ajudar e facilitar principalmente as mulheres a buscar em seus direitos que muitas vezes por falta de conhecimento as mulheres sofrem discriminação, preconceito, violências das mais diversas formas. Eu vejo que é um instrumento que vem hoje para se agregar uma política que já vem sendo instituída aqui no nosso estado como uma política de estado com a criação da Secretaria da Mulher. Em 2023 pelo governador Ratir Júnior a gente trouxe a pauta feminina para a agenda política do estado e eu vejo o código de direitos das mulheres paranaenses como mais um instrumento dentro dessa construção de uma política de continuidade e de garantia de direitos. O Paraná é o quarto estado do Brasil a possuir um código deste tipo. Isso se dá também do aumento da representatividade feminina no legislativo. Atualmente o Paraná conta com 10 deputadas estaduais, a maior bancada feminina da história. Sancionando essa lei tão importante que traz a compilação de toda a legislação paranaense em prol da mulher do Paraná, o Código Estadual da Mulher Paranaense. Nós tivemos muito trabalho nessa consolidação, mas estamos entregando hoje uma codificação, o quarto estado do país a fazer essa codificação, essa inovação em prol da mulher. Estamos muito felizes com essa iniciativa que hoje se referenda como importante mecanismo em prol dos direitos da mulher. A gente luta tanto por igualdade, paridade, contra os preconceitos, contra o machismo e com toda certeza esse código será uma ferramenta para auxiliar em todo esse trabalho.